Música Música No vídeo de hoje, eu e minha família vamos trazer você para conhecer mais uma exposição de abóbora numa fazenda maravilhosa aqui na Suíça O tema de hoje, ou melhor, o tema desse ano é o poder da mulher e vai ser tudo representado em esculturas formadas por abóboras e claro que eu vou dividir com você, ok? Então se esse é um conteúdo que agrada a você eu convido você a se inscrever no canal ativar o sininho das notificações comentar e compartilhar esse vídeo Então vamos comigo entrar nessa fazenda e conferir as esculturas que estão representando o poder da mulher Ok? Então vem comigo Música Música São milhões de abóboras que você vai encontrar por aqui com espécies variadas Então a primeira escultura é a Cleópatra, que foi a rainha do Egito Então está aí representando uma das mulheres em uma banheira, gente A escultura todinha em abóbora Você vê um trabalho maravilhoso, né? Pelo artista É uma artista Uma pessoa que cria uma obra dessa Olha a perfeição e tudo feito em abóboras Então tem muita coisa legal por aqui Então fica aí até o final Então são milhares de abóboras Tem várias espécies As crianças também podem se divertir Tem vários animais que, claro, eu vou estar mostrando cada um para vocês Bem, aqui é um dos símbolos que marcaram a história do feminismo E se tornaram íncone da luta da mulher Então está aí essa obra Música 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 Também se encontra vários produtos, né? Restaurantes Atividades para crianças, né? Como decorar as abóboras, né? Para Halloween Música Cada abóbora dessa custa 15 francos Vou estar deixando aqui abaixo o valor do franco suíço Olha as variedades de abóboras que você tem por aqui E cada um com um preço Música 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 Aqui temos a imagem, a escultura de Madalena Carmen Frida. Ela foi uma pintora mexicana, conhecida pelos seus muitos retratos, autos retratos e obras inspiradas na natureza e artefatos do México. Olha que coisa mais linda! Olha cada detalhe, gente! Olha o colar! Olha só que espetáculo! Agora eu vou levar vocês no restaurante. Vamos ver o que dá para eu filmar, né? Ali para você ver as delícias e a maioria feitas com abóbora, com maçã, né? Então vamos ver o que tem por aqui. Vamos ver o que tem por aqui! 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 Que vista você tem aqui dessa fazenda! E a frente, né? E a frente, né? Com a vista maravilhosa, temos Joana d'Arc. Joana d'Arc foi uma camponesa e santa francesa canonizada pela Igreja Católica, considerada uma heroína da França, né? Pelos seus atos durante a Guerra dos 100 anos. Olha que coisa mais linda! E essa vista de fundo! E se você está gostando do vídeo, confere aí se você deixou para mim o like! E se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, que você vai estar sempre recebendo notificação dos vídeos que eu estou colocando aqui! E também confere as playlists! Tem várias exposições de abóboras com vários temas, tanto aqui na Suíça quanto na Alemanha! A mesma fazenda, mas também na Alemanha! Vale a pena conferir porque as exposições são maravilhosas e com temas bem interessantes! Tem lá nas nossas playlists! Na playlist, se eu não me engano, é assim! Conhecendo um pouco da Suíça! Lá você vai encontrar as exposições de abóbora! Acredito que esse perfume esteja representando uma das estilistas mais conhecidas e icônicas do mundo da moda! Gabrielle Coco Chanel! É um mito e símbolo da garra e determinação! A francesa foi uma das principais responsáveis pela mudança do vestuário feminino no século XX, sendo considerada por muitos a força do movimento feminista da época! Aqui é um espaço bem legal para as crianças terem contato com os animais! Tem coelhinhos, elas se divertem, podem passar a mão nos animais, ter aquela intimidade com os animais! É bem legal isso aqui! E aqui está ela, a feminista Lisa Simpson, inteligente, talentosa e moralmente ética! E claro que ela veio também fazer parte das esculturas que representam a garra, a força da mulher! Bom, vamos para mais uma escultura! Talvez eu não saiba pronunciar correto o sobrenome, né? Mas aqui é a escultura de Greta Thunberg! É uma ativista ambiental sueca, conhecida por ter protestado fora do prédio do parlamento sueco e por ser líder do movimento Greve das Escolas pelo Clima! Em 2018, ela se ausentava das aulas para protestar próximo ao parlamento sueco, exigindo por mais ações para mitigar as mudanças climáticas por parte dos políticos do seu país! Então, está aí! Essa foi a última escultura dessa exposição! Espero que vocês tenham gostado! As informações eu pesquisei para poder passar para vocês, espero ter passado e que tenha ficado claro cada uma das personagens! Então, está aí esse lugar maravilhoso! E foi muito legal essa manhã de domingo, né? Conhecendo essas pessoas que eu não conhecia, né? É a luta delas! Então, está aí para vocês! Essa abóbora dá um senhor doce, viu? Ah, senhor! Olha! Aqui, olha! Cerveja, gente, de abóbora! Todos os produtos feitos aqui na fábrica, né? Ou melhor, todos os produtos fabricados aqui na fazenda! Então, a Joy Kazza está conseguindo ter emprego para pular as mudanças hatreds, né? Então, olha aí, você só fazer isso pular as mudanças. Adão manajar no butvino pra poder passar e ver습니까? mora guerra aqui olha, são chips esses, como que chama? tortilha, né? Também de abóbora olha aqui a maçã aqui são suco, eu vou passar do lado já que aqui tá fechado, tá fechado? não, é porque eu passei do lado fechado perdi meu marido e minha filha ali, ó, eles tem um doce de abóbora olha aqui, é tudo seco, né? maçã, olha seco, suco de maçã aqui, olha, eles tem um doce de abóbora e aqui eles fazem o sonho olha, eu já tenho lá no canal o passo a passo deles fazendo aqui, olha, tá vendo? é o doce de abóbora depois eles tiram aqui o sonho e recheia, né? na hora pra você com o doce de abóbora o sonho quentinho, né? com o doce de abóbora e ali é a padaria, né? a da fazenda ali eles fazem a salsicha deixa eu ver, tá fechado? ah não, eu tô do lado errado ali eles grillam a salsicha, né? e você também pode comprar a salsicha e grilhar naquela churrasqueira que eu mostrei pra vocês, ó eles fazem um risoto de abóbora que é uma delícia teve um ano que eu provei aqui são super simpáticos também, né? então é super vale a pena, gente conhecer quem mora aqui na Suíça né? e também vocês podem conhecer lá no canal os anos anteriores são vários temas, né? inclusive esse da Alemanha, gente o palácio é maravilhoso e atrás tem a exposição de abóbora tem abóbora que pesa mais de 200 quilos muito mais aqui é a parte do restaurante, né? que você pode comer fora olha ali a igreja que quando nós chegamos tava batendo o sino muito lindo e essa vista aqui que é simplesmente maravilhosa então é isso aí, gente tá muito lindo esse ano né? e nós mulheres brasileiras não brasileiras mundial, né? sendo representadas todinhas em escultura de abóbora é muito lindo mesmo é um trabalho maravilhoso esse trabalho ele é feito por um artista alemão né? ele que esculpe todas essas esculturas em abóbora ali são plantações de uva é a uva do vinho branco o carbanê aqui eles fazem também o vinho ele tá ali, ó né? vinho carbanê o branco olha que lugar maravilhoso, gente agora eu vou ter que voltar aqui não, vou passar aqui mesmo aqui eles tão fazendo o que que eles tão fazendo aqui? vamos ver o que que eles vão fazer aqui ó, já tá tudo preparado aí eu acredito que seja o risoto eu acredito ah, com certeza o risoto vai ser feito aqui olha já tá tudo preparadinho e é uma delícia então tá aí já e eu aqui e tá aqui os dois aqui, ó olha lá os dois até te me esperando agora eu vou deixar vocês vou curtir um pouquinho a família viu? bem, então esse foi o vídeo espero que você tenha gostado se você gostou confere aí se você deixou pra mim aquele like, ok? então deixo vocês e pra vocês o meu tchau agora vamos pegar o caminho né, de volta pra casa saindo dessa fazenda maravilhosa então se você gostou confere aí se você deixou pra mim o like se você não é inscrito se inscreva no canal ative o sininho das notificações e aguardem aguardem que vai ter muito vídeo legal por aqui ok? então deixo vocês com essa imagem final despedindo dessa fazenda fantástica